E em 3, 2, 1 e... E aí, pessoal? Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, mas dessa vez Minecraft em família com a Úrsula e com o Júnior. E aí, gente? Tudo certinho? Pois é, e hoje estamos em mais um vídeo em comemoração à Páscoa aqui no canal e nós vamos jogar juntos com a Úrsula, né, filha? Uma caça aos ovos de Páscoa! Quem será que vai ganhar? Eu ou o Júnior? Façam as suas apostas nos comentários! E não esqueçam de já deixarem um like no vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal, ativarem as notificações e também nos seguirem em todas as redes sociais. Na descrição vocês encontram várias sugestões de outras séries para vocês acompanharem. Amor, você está animado? Eu estou! Quero pegar todos os ovos. Tá, eu vou mostrar rapidamente para vocês este mapa sensacional que a gente baixou, né, amor? Eu gostei muito! Está bem legal isso aqui, Mi! Super! Nós temos aqui um jogo de crafting, que eu acho que deve ser super difícil. Temos um jogo de decoração de ovos de Páscoa, que eu achei incrível, gente! É de pintar ovinho? É de pintar ovinho! A Úrsula pintou ovinho já! É! Aqui temos, ó, o Podcrash, que é o criador do mapa. Temos aqui todos os créditos, ó, para quem fez cada coisa aqui no mapa. Temos também um jogo de galinha de minhoca. Como assim? Como assim? Ué! É! Aqui nós temos também a caça aos ovos, que é o que mais me interessa. E neste outro cantinho, os coelhos fujões, que se der tempo a gente também pode jogar nesse minigame. Enquanto isso, amor, a Úrsula está fazendo uma farra, comendo bolo, o bolo da Úrsula. Está fazendo uma farra, ela ama? Fala com o papai. Úrsula! Oi! Tu está destruindo o bolinho, filha. Não faça assim. Não pode fazer assim, meu amor. Deixa o bolinho aqui para a gente jogar. Sim. Tá. Me diz uma coisa. Tu vai ajudar a mamãe? Sim. Sim, porque, ó, a gente precisa ser muito mais rápida do que o papai para poder vencer dele, né? Não vai ser, mas tudo bem. Ah, tu acha que a gente não vai ser? Ó, põe aqui, ó. Eu não acho, tenho certeza. Põe aqui. Isso. Vamos colocar aqui. Não, não, não. Espalha assim, meu amor. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Problemas técnicos, produção, gravar com criança. É assim que acontece. Amor, ursula. Tá. Daqui a pouquinho. Agora, a gente vai começar a nossa caça aos ovos de Páscoa. Quantos ovinhos será que a Úrsula vai conseguir pegar? Conta. Um, dois... Quantos ovinhos tem aqui, Úrsula? Olha só, amor. É ótimo, amor. Daqui a pouquinho, tá? Primeiro a gente vai caçar os ovinhos. Nós temos aqui, então, a caça aos ovos, gente. Nós vamos ganhar várias cestinhas, amor. E nós precisamos pegar eles. Olha só. Nós temos, deixa eu olhar aqui, Back to Lobby, Options, Egg Sounds. Vou colocar aqui no Start Game. Ai, meu Deus. Tá vendo as cestas? Tá. Tô vendo. Tô com uma cesta. Então, assim, a gente tem que coletar os ovinhos. Ai, já pode coletar? Ah, mas tu não nada. Tá roubando. Como assim? Não. Deixa eu ver. A gente tem que apertar aqui, ó, com o botão da esquerda pra coletar os ovos. E quando a cesta estiver cheia, nós temos que voltar para o coelho, que estava ali no centro do mapa, para devolver os ovos a ele. Ai, meu Deus, gente. Socorro. Tá. Tô pegando mais o ovinho. Eu também, quer dizer. Não, não tô pegando. Úrsula, me ajuda. Ó, mandar voltar. Tô voltando, tô voltando. Tá. Úrsula, me ajuda. Vai, Úrsula. Vai, tu consegue, Úrsula. Vai, Úrsula. Oi, coelho. Aqui, vamos. Retorne, retorne o coelho. Isso, isso. Ajuda, mamãe. Ajuda. Isso. Ó, mais ovinho. Tá. Ai, socorro, socorro, socorro. Ó, peguei, peguei velocidade. Aqui, devolve pro coelho. Tá, agora anda pra frente. Anda pra frente. Isso. Ai, socorro, gente. Socorro, joga com o Úrsula. Não é fácil. Ó, vai pegar a segunda pesta. Ai, o Júlio vai ganhar da gente. Não, não. Eu sou muito competitiva. Eu não quero que ele ganhe, não. Ai, não. Cadê os ovos? Meu Deus, os ovos fugiram, Úrsula. Cadê? Aqui, aqui. Tá, pegamos um. Tá conseguindo, tá conseguindo. Pegamos dois. Gente, ela tá com o dedo no mouse. Tá difícil. Tá, deixa eu ver. Onde é que tem? Tem mais aqui, Úrsula. Olha, isso. Ali, 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 ali. Agora a gente tem que voltar lá pro coelho. Ai. Tá gostando, filha? Sim. Cadê o papai? Ó, tá correndo, tá correndo, tá correndo. Cadê o papai? Será que a gente vai ganhar dele? Ai, meu Deus, o Júlio tá com o dobro de ovos da gente. Gente, não. Ó, tem mais ovinha aqui. Não. Ai, meu Deus. Tem mais ovinha aqui. Vou ganhar. Tá, ganhei. Bônus especial. Eu não tô conseguindo mirar no ovo, gente. A Úrsula tá mexendo no meu mouse. Que coisa mais difícil. Aqui, aqui tem outro, aqui tem outro. Tá, tá. Eu acho que eles vão spawnando. Aqui, vai. Clica, Úrsula. Clica. Muito bom, Úrsula. Parabéns. Vamos lá, vamos lá. Corre, corre. Vai, Úrsula, vai. Você consegue, vai. Vai, temos que voltar pro coelho, Úrsula. Rápido. Tá? Você consegue? Sim. Você acredita em você? Sim. Sim, porque nós vamos recuperar os ovos da Páscoa. Tá. Conseguimos mais bônus. Aqui não tem mais ovo. Tô no lugar que não tem. Aqui. Ai, gente, eu quero ver todo mundo torcendo pela gente nos comentários. Aqui, 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 aqui. Será que eu vou conseguir me recuperar? Vai, Júnior, vai, Júnior. Time Júnior, time Júnior. Não, time Úrsula e me. Time Úrsula e me. Aqui, Úrsula. Ai, eu preciso mirar. Tá, tá. Não. Ele roubou meu ovo. Aqui. Esses são meus. Não. Cadê? Vamos roubar todos os ovos da Júnior e o Úrsula. Tá bom? Tá bom. Então tá, tu me ajuda. Ai. Ela tá acabando o tempo. Ai, não. Quantos segundos? 15 segundos. Vamos. Ai, não. Ela roubou o mouse, gente. Não, eu tô ferrada. Eu vim pra um lugar que não tem ovo. Eu tô muito ferrada. Não, não. Me devolve o mouse e o Úrsula assim. Eu não posso dar o Úrsula. Gente, não. Não, não. E aí? O Júnior ganhou. 25 a 15, minha irmã. O Júnior ganhou. O que eu faço em relação a isso agora? Me diz uma coisa. Tu quer uma revanche? É. Quer? Uma coisa. Tu diz assim pro papai. Papai, você não é de nada, papai. Nós somos melhores que você, né? Úrsula, se eu fosse tu, eu jogava com o papai aqui pra ficar no time que ganha. Olha, se tu quiser fazer o teste, pode levar, porque tu não tem ideia de como é. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se esse vídeo tiver um monte de like, a gente faz a revanche. Tá. Nós, eu e a Úrsula e a Guatamirelli. O que você quer fazer? Ovinhos. Ovinhos? Mais ovinhos? Três. Quer uma segunda vez os ovinhos? Três. Então tá, vamos lá. Vamos ter isso. A gente vai pegar aqui, ó. Quer ver? Vamos começar aqui. Úrsula, ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois e... Começou. Começou. Mais uma partida, gente. Tem um monte de ovinhos aqui, ó. Tá, aqui. Tá, pegamos um. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. É muito difícil. Úrsula, te orienta. Quatro, cinco. Tá, ok. Ó, pegamos vários aqui por perto, Úrsula. Ai, socorro. Úrsula, não tira o fone da mamãe, senão eu não escuto o papai. Não, Júnior, sai daqui. Sai daqui, Júnior. Ai, caiu o fone, gente. Caiu o fone. Úrsula, caiu o meu fone. Tenta botar pra mamãe o fone. Tá. Tá? Ajuda a mamãe. Ó, ó, desculpa. Ó, desculpinha. Ó, desculpinha. Ajuda a mamãe. Não tô escutando o papai. Ajuda a mamãe. Põe o fone aqui na mamãe. Isso. É, não foi bem certinho, filha, mas muito obrigada. Ó, desculpinha. Você tentou. Obrigada, filha. Eu te amo. Eu te amo, meu amor. Aqui, a gente tá conseguindo, filha. A gente não tá conseguindo. Será que a gente vai ganhar do papai? Aqui. Ó, vamos devolver os ovos ao coelho. Ai, minha nossa. Úrsula, não. Não é hora de mamar, Úrsula. Por favor. Vamos terminar o vídeo primeiro. Depois eu prometo que a mamãe deita com você pra dar mamar. A gente primeiro precisa ir ganhando o papai. Isso. Isso. Ajuda pra eu colocar. Coloca de novo. Tenta de novo colocar. Vai, Úrsula. Não, tu consegue, Úrsula. Boto, boto. Porque senão eu não escuto o papai. Ai, meu pai amado. Bota, Úrsula. Ai, meu pai amado. Você tá cansadinha, meu amor, tá? Só que o mamãe é só depois, tá, filha? O mamãe é só depois. Quando a gente acabar o vídeo. Depois que a gente der tchau pro pessoal. Tchau. E vamos lembrar pro pessoal de deixar o like no vídeo? Vamos pegar o ovo. Vamos? Ai, minha nossa. 15, 14. Não, Úrsula. Ainda não ajudou a mamãe. Vem cá, meu amor. Vem cá me ajudar. 14? Você entregou uma cesta capinga. Aqui, aqui, aqui. 50 segundos, filha. A gente não pode ficar longe do papai. A gente tem que ficar perto. Eu vou conseguir, Úrsula. Olha ali. Você entregou uma cesta capinga. Ó. O segredo é não se afastar muito do coelho, eu acho. Eu acho. Deixa eu ver. Ai, meu pai amado. Ali. Ah, não. O Junior já tá com 20. Vai escatar. Como assim? Vai escatar, Junior. Não. Junior, eu quero a minha revanche. Tu com a Úrsula no colo. Isso sim. Devolve, devolve. 18. 18 a 20, gente. Eu preciso de alguma coisa aqui perto. Tem um ali, ó. Ah, o tempo tá acabado. Eu tô preso. Ih, não. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu ver. Não, não. Não, Junior, maldito. Não, gente. Meu Deus, ovinho. Ai, eu não acredito. Gente, não tem nenhum outro ovo aqui por perto. 3, 2, 1, e... Deixa eu botar aqui o ovo de novo. 19 para ti e 25 para mim. Ai, Úrsula. O papai ganhou, Úrsula. Ah, e agora? Não, não. Não deixa o papai ganhar, não. Mas, bom, gente. Tu leu o texto ali, aperta no T. O quê? Aperta no T. Deixa eu ver. O que que tu quer? O Junior Guimarães ganhou com 20 pontos. Ah, vai escutar. Não quero saber de T, gente. Mas, bom, espero que vocês tenham gostado dessa caça aos ovos de Páscoa em família, junto com o Junior, junto com a Úrsula. E se vocês tiverem gostado, já sabem o que fazer. Deixar muito like no vídeo, compartilharem e sim inscreverem no canal se não estiverem inscritos. E se vocês deixarem uma explosão de likes, de views e de comentários, o Junior volta então com essa promessa de jogar com a Úrsula no colo para ver se ele realmente vai conseguir ser melhor do que eu. Olha, nós vamos ganhar, né, Úrsula? Sim? Então tá. Então, gente, hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre e... Tchau, tchau, gente. Tchau, beijo, beijo, pessoal.